Oi gente, aqui pra falar pra vocês sobre as novidades da repara de hoje, né gente? Estou aqui com esse croppedzinho, né gente? Primeiramente meu look de hoje, né gente? Estou aqui com esse croppedzinho, né gente? De listras, né? Que ganhei de uma tia minha, né gente? Estou aqui com esse chartinho de disco que eu mesma fiz, esse sapato night right, né gente? Hoje fazendo homenagem pro Bruno Mars, amanhã vai fazer 38 anos, né gente? Já fiz homenagem hoje, porque amanhã é domingo, né gente? Então, fiz chapéu no cabelo, apesar de não parecer, porque já suou inteirinho, né gente? Fiz um make-up aqui rosa, né gente? Com o delineado, né? Bem marcado aqui, como vocês podem ver, ó Tinha dado tudo errado, gente? Tinha feito um verde e amarelo, coloquei glitter azul, foi um desastre Mas daí eu fiz esse daqui de última hora, rosa por conta do Optal Funk Passei um batom vermelho, né gente? Estou com esse brinco de argola aqui que ganhei da minha amiga Thais Maceto Estou com esse relógio que ganhei dela também, porque eu comprei a Bruno Mars, Bruninho Mars Estou aqui com esse anel preto, né gente? Passei um esmalte preto da Risqué, comprei bastante tempo na RM Cosméticos E um vermelho do Nunca Fui Santa, do Brilho Ativo Peraí um pouco de comprar esmalte, né gente? Porque agora já tem uma coleção, né? Praticamente Então vamos esperar acabar, pra depois ir comprando mais Pra nos tornar um vício, um excesso Então, gente, novidades da reparação de hoje, né gente? Hoje tem The Walking Dead Não sei se eu vou viver da Hammer hoje Hoje eu tenho que postar minhas coisas, né gente? Desde ontem que eu não consegui Ontem eu dormi demais, né gente? Também E estou morrendo de medo, né gente? Morrendo de medo, de pavor, né? Aquela aranha que está armada ali, ó Tô pertinho dela e tô com medo, gente E é isso, novidades da reparação de hoje, né gente? Hoje tem pizza do Paraná Morrendo de vontade, pizza de calabresa, gente Não vejo a hora de comer E é isso!